E vamos lembrar nessa quinta-feira, nesse TBT, Leandro e Leonardo na Terra do Sol Nascente, lá no Japão. Será que Leandro e Leonardo conheceram o Goku? Será que Leandro e Leonardo conheceram o Pokémon? Não sei, né? Vamos lembrar aí, então, dos irmãos caipiras lá de Goiás, que estiveram na Terra do Sol Nascente. Olha só que chique, infelizmente foi no ano de 1997, eu digo infelizmente porque foi a última turnê que o Leandro participou e também foi o aniversário dele, ele estava bem empolgado, estava bem contente, estava bem feliz, mas vocês sabem, né? Vamos lembrar essa matéria aí do video show com Leandro e Leonardo no Japão. Arigato! Você também não consegue comer com racha esses pauzinhos que os orientais usam? Não tem nenhum problema, não precisa ficar sem graça. Sabe quem também apanhou dos palhetinhos? Leandro e Leonardo, aqui mesmo no video show. Em 1997 eles foram para o Japão e a gente propôs esse desafio. Vamos rever e aproveitar para matar a saudade de Leandro? Bom dia antes de partirem para uma turnê pelo Japão, Leandro e Leonardo bem que se esforçaram. Passaram por aulas de japonês, tentaram aprender a versão nipônica de suas músicas. E a convite do video show mergulharam de cabeça na culinária do país do sol nascente. Pela primeira vez na vida, a dupla ficou frente a frente com sushi e sashimis. Eu nunca vi um peixe assim que sejam enregalado olhando para mim desse jeito assim. E um pedinho assim. É. Escuta minha filha, não podia ser frita esse bicho não. Já comeu peixe cruzou a vida? Eu nunca comi não, porque o bicho escorrega demais, né? Isso é o bicho que só. Na volta, nos contaram, é claro, como foi. Depois do Japão, Leandro e Leonardo viraram novas pessoas. Novas eu não sei não, mas porque eu estou meio confundido até agora, eu estou. Por que? Eu estou meio confuso ainda. Fuso horário? Ah, é? Estou ainda meio tonto ainda. Todo dia me dá ressaca, sem beber. E depois de todas aquelas aulas, agora eu quero saber. Aprenderam, deram ou deram vexame? Olha, eu dei vexame demais na conta. Onde, principalmente? No restaurante. Não aprendeu? Aqueles pauzinhos não é fácil não, viu? Ah, e você? Aí eu comi bem com aqueles pauzinhos, viu? Me dei bem com aqueles palitinhos. Já que o cursinho de culinária parece ter funcionado, vamos saber como foi o resultado das aulas de japonês. Eu estava no quarto do hotel aí, o cara queria falar para mim que o Leonardo já tinha descido. Mas falando japonês, eu tentando falar com ele em português, eu estava de cueca ainda, eu tinha tomado banho, mas estava pronto para vestir, né? E ele querendo dizer que o Leonardo já tinha descido, que era para me descer, que já era meio-dia e nove, e ele balançava o lençol da cama, porque ele tinha que arrumar a cama. E eu não entendia aquilo. E ele ajoelhava no chão e fazia assim, eu ajoelhava também e fazia assim. Ele ria e eu ia também. Ok, rapazes, vocês venceram. As diferenças culturais são mesmo muito grandes. Mas alguma coisinha deu para aprender, né? Konishuwa o Kindeska. Konishuwa o Kindeska? É, konishuwa. Para vocês. Konishuwa para vocês.